Torcedores do San Francisco 49RS, a temporada está prestes a começar e as expectativas não poderiam estar mais altas. Recentemente, Chavarils Wand, um dos principais defensores dos 49RS, deu sua opinião sobre o ataque dos New York Jets, especialmente o wide receiver Garry Wilson. O Andy foi só elogios a Wilson, destacando seu imenso talento e o comparando a ninguém menos que Davante Adams, um dos melhores recebedores da NFL. Isso é, sem dúvida, um dos maiores elogios que um jogador pode receber. Wilson teve um desempenho impressionante na última temporada, acumulando 1.042 jardas, mesmo com problemas na posição de quarterback dos Jets. Agora, com Aaron Rodgers liderando o ataque, as expectativas são de que Wilson possa ultrapassar a marca de 1.500 jardas nesta temporada. Se Rodgers jogar como todos esperam, o ataque dos Jets pode ser um dos mais temidos da liga. Agora, torcedor dos 49RS, a pergunta é, você é um verdadeiro torcedor? Se sim, inscreva-se no canal agora mesmo e não perca nenhuma novidade sobre o nosso time. Vamos acompanhar essa jornada juntos. Enquanto a temporada se aproxima, Xavarils Wandi e a defesa dos 49RS estão prontos para enfrentar qualquer desafio. O elogio a Garre Wilson mostra que nosso time está atento aos principais talentos da liga, mas também preparado para enfrentá-los. Será que veremos um confronto entre Wandi e Wilson em breve? Quem levará a melhor nesse duelo de gigantes? Deixe seu comentário abaixo. Diga o que espera dessa temporada e não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de tudo que acontece com os 49RS. Estamos prontos para uma temporada épica. Diga o que espera dessa temporada e não se esqueça de se inscrever no canal.